Eu vou lhe contar a verdade que comigo se passou, um pouquinho da minha vida, para você que perguntou. O tanto que eu já sofri, mas de lembrar da pavor. Aqui dentro do mato, eu sou patrão, e a vida da cidade, eu sou escravo. É Astragil dos Santos. Quando eu vim para aqui, eu estava com uma idade de 15 anos, agora eu completei 50 anos. Eu não gostei bem da vida da cidade, não. É muito complicada. E aí eu fui deixando, escaçando de umas coisas, escaçando de outras. Enquanto eu aguentar, enquanto eu aguentar aqui na vida, eu tenho que ficar aqui, mexer com as pedras, as coisas da natureza. E aí 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 E aí